Na quebra você fica bem a fera Se sabe respeitar o sentido dela Se seu instinto é pique de favela Já sabe que o que digo não é valela Se conta um parceirinho que não desanda É bom valorizar que a vida anda Família na cheia de cobrança Irá se deposita confiança A esperança dele é sonhador Correndo pra ganhar pegar valor Não dá gente mais que ramelô Malandro é quem não paga de terror Se foda cola junto com o guerreiro Se for pra adiantar chegar primeiro Ligeiro não engana seus parceiros Nem tudo faz de jeito brasileiro De longe você ganha a intenção Olho no olho você sente o coração Mulher compromissada faz pressão Se empolga e vai de costa pro caixão É vida pra viver e pra lucrar Dinheiro é sempre bom você ganhar Inveja sempre tem pra rodear Mas quem tiver firmeza vai vingar Vai! Siga seu caminho na disciplina Se liga na disciplina Siga seu caminho na disciplina Se a armadilha procedeu o que funciona Se vê o que não é sono se emociona Os bichos soltos nunca devam a grana A quem foi na moral você não engana É seu caminho da felicidade Está sempre ocupado sem maldade E se você tem muita pouquidade Não leva um acústica sem massagem No seu cumprimentar seja seguro Mão mole pra malanda sem futuro Não encara seja claro ou escuro Se coça o dedo mole enche de furo Se prometeu cumprir satisfação Não sai alimentando frustração Se errou não vai meter mais radicão Se sabe perdoar ganhar perdão Um carro louco todo homem quer Uma domada hora em mulher Progresso não é pecado tenha fé Você vai conseguir se Deus quiser Se tem um vício corre sustentar Não fica ali na aba de serrar Se não pode ajudar não vai julgar Na falta do mundo você pode parar Siga seu caminho na disciplina Siga na disciplina Siga seu caminho na disciplina Se acaso você sofre uma injustiça Não vai sair ligando pra polícia Se for pra resolver tenha malícia Encosta no irmão que tem perícia A liga sempre bota resguardada Escuta, observa, fala nada A guerra é cruel não declarada E os pocani já atuam na calada No meio da semana é correria Sem essa de parar na luz do dia Debaixo desse sol que irradia Não fica só pensando em putaria Tem arma nunca saca pra ninguém Se não for atirar não pega bem Na traição covarde sempre tem Das cobras vê se não fica refém Cara de homem nunca foi pandeiro Não tema se não começou primeiro Defesa pessoal é seu direito Mas nem por isso vai bater no peito Tem arte marcial fica na sua Não tem muito valor na lei da rua Na disciplina siga como a lua Manda um salve ali pra rap e continua Siga seu caminho na disciplina Siga na disciplina Siga seu caminho na disciplina Desde 1993 No jogo outra vez Morador da quebra dando bem Mas há também quem não é Ser humano não é superman Venha de onde ele é Tudo bom! Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti